Pessoal, chegou umas encomendas aqui que eu peguei pela internet, e um na verdade é um presente que eu recebi aqui que eu quero mostrar para vocês. Vamos começar pelo presente, vou posicionar, estou com o celular aqui, esqueci minha câmera em casa, acabei indo mais tarde buscar, e primeiro vamos começar pelo presente que eu recebi. E esse, tem umas coisas que só perdeu né, mas vamos ver o que vai dar isso daí. Como eu falei, vamos começar primeiro pelo presente. O que é isso? Pessoal, esse daqui foi o, já tirei o chapéu que eu sei o que é, que tem que vestir. Isso daqui foi da página Lágrimas de Vegano, é um perfil que tem no Instagram, e eles começaram a vender alguns produtos aí relacionados à página, e eu recebi esse daqui. Vamos ver, eu já vou aumentar isso daqui né, não vou nem testar, sem aumentar essas alças aqui, porque eu já conheço o meu tamanho. Não é, agora nós vamos, para a colocação do bicho, vamos ver se vai dar certo. Um dia tinha gente reclamando num vídeo meu ali, que nós estávamos fazendo salame, que nem um avental, então agora nós temos um avental. Para aqueles que não vão comer os produtos, achar, botar defeito em outra coisa. Agora, quando eu for fazer alguma coisa, eu tenho um avental de churrasqueira. Olha que beleza. Um lugar para colocar a chá, um bolso aqui, um bolso aqui. Olha a parte de trás ali, é em X, não tem que estar amarando coisa aqui, não fica coisa pendurada. É só colocar, e boa. Agora não vai dar mais dos xaropes, achar que eu não tenho um avental. Vou sempre usar esse avental quando eu for fazer alguma coisa. E como é de costume, nas coisas deles aqui, tem sempre uma sátirazinha, né? Aqui está aparecendo ao contrário para mim, vamos ver se eu consigo ler isso aqui. Verdadeiramente, vegan, verdadeiramente entusiasmado em grelhar animais. Uma frasezinha motivacional. Olha, baguá, né? Dá uma disfarçada na barriguinha. Já vai, não adianta ir pedindo para ver. Lá dentro do cara. Vamos ver se eu consigo mostrar mais. Mais, que coisa. Viu, é ruim. Eu vim sem a minha câmera, não... E daí, ó. Vai até lá embaixo, passa quase no joelho. E vocês sabem que eu sou uma pessoa um tanto quanto grande. Mas ficou show de bola. Dentro aqui está uma bagunça, aqui dentro que Deus o li. Para mostrar para a dignidade. Mas eu gostei. Vou terminar o vídeo usando isso aqui. Não vou nem tirar. Colocar meu chapelão. E vou usar o negócio aqui. Segunda coisa. A Ju já abriu enquanto eu... Estava lá pegando as coisas. Ela já abriu o produto. Senta aí, Julinho. Vou colocar isso aqui lá mais para trás. Ele é certo que não ele aparece bem. Eu vou acessar a boca. Ali, ó. Ficou melhor. Ai, que baguado. Vamos dar uma faca aqui no infinito. Ficou fazendo alguma coisa. Cortando a carne. Ah, ficou baguado. Gostei mesmo. Eles tem esse tipo de produto aqui. Dá tempo para vender na loja lá deles. Dentro de outras camisetas. Com frases desse tipo. Dentro de outros produtos. Enfim, eu recomendo. A página no perfil Lagno. Perfil... O nome do perfil no Instagram é Lágrimas de Vegano. Valeu pela parceria aí. Show de bola. Eu acompanho essa página aí. Desde que eles tinham... Eles não tinham mil seguidores no Instagram. Eles estão crescendo. É... Eu nem sei quantos mil seguidores eles estão. Mas eu acompanho eles desde o começo. Porque é uma coisa que... Algo nos une. Enfim. Esse daqui é um outro coisinha que eu peguei pela internet aí. Eu acho que tem tudo a ver com o serviço que nós vamos estar fazendo nos próximos dias. E... Só que eu nunca vi ninguém usando isso daqui. Eu apenas... Vim na internet. Vim na internet. Que esquisito. É... Vamos torcer aqui dentro do céu. Aqui tem um nível. Aqui tem nível. Uma bolha de nível. Aqui. Só dá um jogo no chão. E aqui dentro... Aqui tem um caetel. Uma linha. Isso daqui. Aqui tem um caetel. Tem duas. Deixa eu ver. Ah, tá certo. É um negócio de comer. É um negócio de comer. Pauzinho de japonês. O chinês, né? O japonês, que ponto. Ah, eu acho que o chinês também usa esse palitinho. Hum. Deixa eu ver. Vem essas chapinhas aqui de... De plástico. Vamos ver pelo desenho ali. Entende? Dentro vem essas... Essas coisinhas esquisitas aqui. Que o meu pai já tem guardado. O que que eu tenho guardado? Essas coisinhas aqui. Só que eu dou pra cima. Ah, os negócios da câmera, né? É. Os negócios de fixar o próximo. Bem desse jeito, né? Ah, eu acho que é assim. Assim, assim. Vai um parafuso em cima. Vocês vão ver. Tá bom. De igual agora. O que é isso daqui. Vai em cima aqui o parafusinho pra... Vamos ver como é que faz a outra parte. Nossa, que apertado. Não sei também. Não, acho que... Por que eu não venho o manual? Não venho o manual. O que eu sei lá? O manual. Ah, que eu vou aqui nem que vendia essas coisinhas. Eu ia... Pegar o manual. Vender com o manual e vou com eles. Tem que ter, né? Eu já vi aqui que eu tô montando errado. Como é que solta isso daqui, olha. Que isso. Hum. É igual uma torneia de festa ali, né? Aham. Esse aqui é lá. Esse daqui vem do lado de cá. Aham. Aham. Ao invés de ficar esticando linha dentro do camarada, coloca o primeiro bloco numa ponta. Coloca o outro bloco na outra ponta. Ficou ali. Cadê tu lá? Outra caixa? Tá ali não. Em cima do fogão. Tirei pra colocar os blocos. Ah. Aqui, ó. Coloca a linha. Ele fica preso do lado de cá. Tem o carretel de linha. Você aperta. A frouxa ou solta. E a linha sai perpendicular aos blocos. Até no final. Então, cada fiada. Você consegue alinhar sem ter que tá fincando uma estaca. Colocando a linha, certo? Você colocou a primeira carreira no nível, né? Depois vai colocar. Não, eu gostei demais disso aqui. Eu quando vi lá o anúncio desse treco aí, eu falei. Não, mas eu preciso num desse. E além de tudo, vem pra conferência. Um nível que você coloca na linha. Deixa eu focar aqui, ó. Coloca na linha e vê se a linha tá no nível. É uma linha, vocês podem ver pela imagem aí. É uma linha trançada. Uma coisa diferente, sei lá. E, enfim. Eu gostei demais desse negócio aí. Eu falei. Quando eu vi, eu falei. Esse eu preciso. Vamos pra terceira coisa. Que também é relacionada a isso. Que isso aqui são coisas... Tiando essa parte aqui do... Essa aqui, né? Essa parte aqui tá relacionada com a nossa próxima obra. Necessidades que eu se eu tivesse dessa vez, eu teria feito um serviço muito mais rápido. Minha intenção é fazer um serviço bem mais rápido da próxima vez. Vamos pra segunda caixa. Também vai ficar os blocos aí pra gente mostrar. Não amassou nada. Sua encomenda chegou! Gabarito manual de instrução. Então, esse vem aqui. Gabarito horizontal. Gabarito vertical. Forma margem do gabarito horizontal. Não tem segredo, é só colocar. Vamos lá, ó. E tem... O gabarito manual de instrução. Gabarito horizontal. Gabarito horizontal deve ser usado após o assentamento da primeira fileia de blocos. A primeira fileia deve estar bem nivelada pra que o gabarito funcione com perfeição. Raparito horizontal. Eu não fiz isso. Isso aqui, eu não fiz isso. Já sentada conforme a imagem do saldo abaixo e com colher a massa e massa preencher o espaço após o preenchimento retirar a colher o excesso de massa que sobrou no gabarito, caso seja utilizada a aeia fina em qualquer resíduo, o nivelamento deve ser feito arrastando o gabarito no sentido horizontal, ou seja, da esquerda para a direita ou vice-versa. Ah, não é isso. É esse daqui. Esta coisa aqui. Ah, por que do lado de cá não tem? Certo que esse lado é o lado que tem que ficar apontado com a gente. Não sei isso. Basicamente seria isso daqui, ó. Você enlarga a massa aqui dentro. E vai levando pra frente. E aqui provavelmente vai cair só a massinha necessária pra você colar os blocos, assentar os blocos. É isso. Entenderam? Mas tem que estar muito aqui bem alinhadinho, né? Porque senão, viram um material bem interessante, sabe? Bem resistente, bem grosso. Sólido, a palavra. Então, essa aqui é a primeira parte. Aí tem o segundo, esse gabarito aqui, ó. Ó, aqui tem uma imagem ilustrando o que é que pra ele fazer. Vai jogando a massa ali dentro e vai ficando esses filetes de massa só em cima da borda dos blocos. E tu vai arrastando e vai colocando. Bem interessante. Agora, esse daqui, que veio junto, eu não sabia, não lembro de ter comprado esse aqui junto, mas ótimo. Gabarito vertical serve pra nivelar a massa lateral do bloco. Ele deve ser utilizado após o nivelamento da massa horizontal, conforme a imagem ilustrando abaixo. Assim como o gabarito horizontal, o gabarito vertical não tem segredo. Basta colocá-lo sobre a lateral do bloco, preencher a massa, raspar com a colher e retirar o excesso. Acredito que seja isso. Aqui tem que estar em cima de outro, né? Aqui, ó. Vem da colher, bato e joga a massa ali. Deve ser isso. Deve ser alguma coisa assim. Eu confesso pra vocês que eu não sabia que vinha isso. Vamos ter que usar. Vamos ter que usar. Eu tô só aqui hoje mostrando os produtos. Aqui mais alguns dias eu vou começar a mexer com isso daí de volta. Então, aí sim eu vou poder mostrar pra vocês eles funcionando. Ó, já fiz um listo aqui no meu balcão. Vamos lá, liste. Já era listo. Vou colocar bloco em cima do balcão. Mesma coisa. Mesmo material. Material com uma espessura interessante. Show de bola. Então, aqui estão algumas das compras do dia de hoje. Como eu falei. Esse daqui é pra alinhar os blocos e tal. E esse daqui é pra mim economizar massa. Não jogar... Não desperdiçar massa em cima dos blocos. E esse daqui, como eu falei, nós vamos descobrir exatamente como é que ele funciona. Se vale a pena usar o dia que a gente for assentar os blocos. Se ficar uma coisa mais bonitinha ali, a junção dos blocos ficar mais perfeitinha do que ficou sem aquilo ali, a gente usa. Se não usa, eu acho que aquilo ali, não sei como é que é. Tem que pesquisar, assistir alguns vídeos aí de gente usando pra ver como é que é. E o meu avental de churrasqueiro aqui, baguá, que eu recebi lá do pessoal da página lágrimas de vegano. Gostei. Beleza pessoal, vamos em frente e até o próximo vídeo. Tchau.